Desde 7 horas da manhã, a estrutura montada pela Defesa Civil e Departamento de Trânsito em frente à Prefeitura recebe os servidores do município para a realização do teste rápido para anticorpos COVID-19. No turno da tarde, é a vez dos professores municipais. Para seguir protocolos e evitar aglomerações, a organização monitora em tempo integral as filas de onde os funcionários são encaminhados para a coleta de amostra de sangue para o teste que vai detectar se a pessoa já teve contato com o vírus. Não devem buscar o teste pessoas que já tiveram coronavírus ou que já fizeram a primeira ou segunda dose da vacina, porque essas já possuem anticorpos no organismo. Esse teste é um inquérito epidemiológico que a gente diz para a gente ver na comunidade quem já teve contato com o vírus. Se ele dá o resultado negativo, o que significa? Que a pessoa ou nunca entrou em contato com o vírus ou que ela entrou em contato e não desenvolveu anticorpos. Pode acontecer também. Então, a finalidade do teste é fazer realmente um inquérito epidemiológico para ver quem na comunidade entrou em contato ou não com o vírus. A pessoa faz o teste e em 15 minutos já tem o resultado? Isso, em 15 minutos o resultado já sai com o laudinho com o resultado. Se a pessoa positivar, a gente encaminha ela aqui mesmo para coletar o teste RT-PCR, que é o teste ouro, para ver a questão do Covid. Nós somos enfermeiros, então a gente leva a pessoa para um lugar ali e já coleta o testezinho do nariz, que é o do cotonete. Ela é encaminhada para casa e o médico da telemedicina do município vai entrar em contato com essa pessoa para orientar ele o isolamento, dar o atestado e as orientações médicas necessárias. Negativo? Como é que é para você ter essa segurança? É bom saber, né? Devido porque também eu tenho comorbidade, sou diabética e é bom ter esse resultado e manter todos os cuidados, continuar mantendo. É satisfatório, né? Sinal que eu estou dentro das normas estabelecidas pela saúde. É mais uma certificação, porque eu já fiz dois do teste do cotonete e deu negativo, graças a Deus. Então, estamos indo agora para o teste do sangue. É uma segurança, porque a gente está muito inseguro com esse vírus, né? Eu já estive dentro de casa e graças a Deus não peguei. Agora a gente se sente um pouco mais seguro, porque a gente trabalha com atendimento, atende muitas pessoas, né? Então a gente se sente mais seguro. A Secretaria da Saúde está municiando as unidades de saúde com mil testes cada uma e a UPA com três mil testes. Mas a Elisângela alerta que a UPA não faz parte do cronograma de testagens. Lá, o atendimento é específico para pessoas com sintomas de Covid. Não procurar a UPA para essa finalidade que a gente está tendo aqui. Isso aqui é um inquérito epidemiológico, que é para a gente ver a porcentagem de quantas pessoas entraram em contato com o vírus. A UPA é para quem está doente, certo? Então as pessoas não confundem o que vai lá e vai fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São fluxos totalmente diferentes. O UPA é quem está sintomático, quem está doente. E aqui são as pessoas que eu já falei que se fizeram a vacina ou tiveram o coronavírus, elas não entram, mas as outras pessoas que não tiveram podem fazer, então, sem problema nenhum. A partir de que idade pode fazer esse teste? Não tem idade. Criança a gente pode ser criança, a gente já faz em criança nas unidades de dois aninhos para cima, então não tem critério de idade. O cronograma de testagem obedece toda uma sequência para que a pessoa faça o teste e já saia daqui com o resultado. Ali está sendo monitorado esse trabalho, cada pessoa é chamada uma de cada vez. Importante salientar também que todo esse trabalho de testagem vai se estender nos próximos dias para todos os pontos da cidade. Segue o cronograma para você conferir. Terça-feira, 28 de abril, Vila Vargas, das 9h às 12h, também na US1 e INSS. Quarta-feira, 29 de abril, ESF 5, no bairro Bom Retiro, também no Piquiri, entre 9h e meio-dia. Quinta-feira, 29 de abril, no CAPES AD, entre 8h e 16h. Na US14, bairro Marina, ESF 4, do bairro Barcelos, e também ESF 8, na Ferreira, entre 7h30 e 2h da tarde. Na sexta-feira, dia 30 de abril, os testes na ESF 3, do bairro Noêmia. A agenda segue na próxima semana. Segunda-feira, dia 3 de maio, no bairro Ponche Verde. Terça-feira, 4 de maio, na US4, antigo Centro Social Urbano. Quarta-feira, 5 de maio, ESF 2, no bairro Carvalho. Quinta-feira, 6 de maio, três vendas e também funcionários do frigorífico. Sexta-feira, 7 de maio, no Prado. As testagens nos postos de saúde serão sempre entre 7h30 e 11h45 e 1h da tarde e 3h45.